E aí, gente? Tudo bom? Esse vídeo, acho que foi um vídeo muito esperado Quando Lu Ferraz, ó, íntima Quando Lu Ferraz publicou um vídeo no YouTube dela Falando sobre esse concurso, blogueira supergloss Muitas meninas Me mandaram direct, inbox, recadinhos Me marcaram na publicação dela Dizendo, Luisa, participa E eu tava muito na dúvida A verdade é essa Eu já participei de alguns, muitos concursos Sei lá, não sei se são muitos os que eu participei Mas eu já participei de alguns E eu ficava meio assim, né? Meu Deus, será? Nunca ganho mais De qualquer forma, mesmo que não deem nada Isso aqui é um tutorial pra vocês Que eu também já tava querendo fazer com produtos nacionais Só usando coisa daqui do Brasil Porque eu sei que algumas pessoas não tem tanta facilidade De conseguir isso Alguns produtos que eu uso aqui Então esse tutorial é 100% Mentira, é 99% Porque a cola de cílio eu não consegui ser brasileira Mas é 99% usando produtos nacionais Ó, que coisa boa É a Super Gloss Que é uma lojinha barra marca de maquiagem Incrível Criou um concurso E a única regra que tinha Era que a gente precisava usar só produtos nacionais Então eu estou aqui Ó eu aqui Vamos lá Porque até auxílio é brasileiro, gente Ai meu Deus E eu resolvi participar Porque eu não tinha nada a perder Tá bom? Então se você quiser aprender esse tutorial Só usando os produtinhos nacionais Todos, todos, todos nacionais É só ficar assim Já vou começar aqui Assustando vocês Porque eu tô com a pele limpa Olha a diferença, Brasil Puxado Puxadíssimo Gente Eu sou uma pessoa que Ai que é do espelho Eu acho que isso é de Capricórnio Eu sou capricorniana E eu sou uma pessoa extremamente ligada à regra Se você coloca uma regra Pra mim Eu vou seguir aquilo ali loucamente Sim, eu sou capricorniana Eu acho que isso é muito do nosso signo A gente é muito ligada a trabalho Essas coisas, as regrinhas Então Quando eu vi que a regrinha era Só usar coisas nacionais Eu levei muito, sério Muito mesmo Elas até liberaram alguns produtos Tipo Mary Kay Ruby Rose Mas eu não usei Eu sou usada nacional mesmo Eu só não consegui escapar da cola de cílio Mas eu acho que isso elas não compram Ó Tô Preenchendo minha sobrancelha Com um quartetinho de sobrancelhas da Bittarra Dá um checkpoint aí pra mim Já comecei acertando Então vou fazer, ó O contorno como sempre Aqui no canal já tem vídeo de como eu preencho a sobrancelha Então eu nem vou demorar muito aqui, tá? Pronto, sobrancelha já foi Eu vou fazer o contorno daqui de baixo E preencher a minha pálpebra Com o corretivo da Quindes Berenice Pra quem não sabe, a Quindes Berenice é uma loja, uma marca Não sei como é que chama Da Boticário Que também é brasileira Então a gente ainda tá no Brasil, tá amor? É um corretivo de alta cobertura Essa é a cor 1 Ele é o mais clarinho, se eu não me engano Eu vou usar ele na minha pálpebra E vou fazer todo o contorno do olho com ele Ó, fiz todo o contorno da sobrancelha Vou extravasar aqui pra fora E vou preencher todo o olho com ele Ele é bem grossinho É um corretivo realmente que Cobre bastante Agora eu vou só dar batidinha pra poder tirar o excesso Dessa vez eu não vou Ai, que calor Dessa vez eu não vou selar a pálpebra Eu vou já vir direto com Com a... As sombras Prendidinha Pronto A paleta que eu vou usar nesse tutorial É a paleta de 15 cores da Bittarra É aquela bem completinha Tô bem apaixonadinha por ela Tô achando ela muito legal Muito legal mesmo E a gente vai começar com esse tom aqui, ó Gente, o problema agora é lembrar a ordem das coisas, tá? Mas vamos ter fé Vou começar por esse Que é o laranjinha da paleta Gente, a unha não tá feita Ignora Mentira Sabia que eu tava mentindo? Não é assim que eu comecei Tá bem, gente, desobrigada Eu comecei por esse aqui, ó O primeiro tonzinho da paleta Que é um cinza que eu fiquei apaixonada Pra fazer esse tipo de início, sabe? A marcação do côncavo E eu vou começar com ele Ele é aquele tipo de cor Que você praticamente não vê no olho Mas quando você termina a maquiagem Você percebe que ele fez toda a diferença ali Ó, tá vendo? Ele é muito suave Muito suave É como se ele nem estivesse aí, coitado Mas ele tá E ele é bem imprescindível Tá? Ó, já tá aí Agora sim Eu vou pro laranjinha Que eu já mostrei pra vocês Não preciso mostrar de novo Não, não é isso Gente, eu tô... Eu tô muito louca Não era isso Agora Eu vou pegar, na verdade É esse aqui Tenho quase certeza Eu peguei esse marrom Bem do meio O meião Peguei o marrom E vou começar esse côncavo aqui Tá? Eu vou deixar esse marrom Bem aqui na linha do côncavo mesmo Eu não vou subir ele Eu não vou extravasar muito ele não Vocês vão entender por quê Então eu vou deixar ele bem aqui Concentrar ele muito mais do lado de fora Muito mais nesse canto externo aqui Do que mais pra cá Então eu vou concentrar essa cor aqui E trazer pra lá Pronto Depois que eu fiz esse negócio bem marcado aí Bem feio Agora sim Eu vou vir para o laranja E eu vou tirar essa marcação Com o laranja Isso vai ajudar a gente demais Na transição de cores Então eu, ó Começo a fazer isso aqui com o laranja Trago pra fora assim, ó Deixo extravasar mesmo Não tem problema tanto Não traz até aqui não Mas não precisa se prender tanto Olha como o degradê já facilita Quando a gente coloca uma sombra escura E faz o esfumado Com uma um pouco mais clara Ou outro tom Eu acho que ajuda demais O laranja aqui Porque eu quero que ele fique bem aparente É uma maquiagem quente Nossa, o que? Tá? Bem quente mesmo Agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse tonzinho aqui da paleta, ó Eu usei primeiro esse E a gente vai usar logo o do lado Que é um perolado E eu vou colocar ele só aqui, ó Só na curvinha Só vou concentrar ele aqui, tá? Trago a sujeira pra fora E um pouquinho pra dentro Mas a concentração dele É nesse meio, tá? E agora Com aquele pincelzinho Que a gente pegou O primeiro tonzinho de côncavo Sem pegar nada Eu só vou, ó Dar uma varredinha A gente fazer essa mescla E ficar essa coisa sumindo assim Isso aí, Brasil É isso? Acho que é Agora eu vou pegar Esse tom daqui, ó Da paleta A gente usou vários tons, tá? A gente, né? Eu uso vários tons E eu vou pegar esse aqui Que é como se fosse um cobre Uma coisa meio pêssego Meio dourada Meio cobre Não sei explicar E vou tacá-lo Todo aqui nesse início, ó Não vou fazer nada certinho Não vou fazer... Eita, não era esse? Não era esse pincel Eu peguei o pincel de contorno de nariz Pra fazer isso aqui Ô, cacada Ó Trago esse... Esse tom Mais dourado Pra cá Pra minha pálpebra móvel Não trago ela Fazendo nenhum tipo de desenho Tudo bem simples Ó E deixo assim Com aquele mesmo tonzinho de pérola Eu vou fazer um ponto de luz Aqui no início E vou deixar aí Que a gente provavelmente A gente provavelmente A gente vai voltar Para ressaltar ele Logo depois que a maquiagem estiver pronta Meio pronta Agora eu vou pegar... Fazer o seguinte Eu vou fazer o modelo Do meu delineado Eu tenho gostado muito De usar os delineadores da Make B O da caneta é mais fácil Para manusear E eu faço o... Como se fosse o molde Sei lá Esqueci como é que eu chamo isso O molde Com ele E depois eu passo o líquido por cima Que eu acho o líquido mais pretinho Um delineado gatinho normal Ó Tá vendo? É bem o esboço dele mesmo É só onde eu... Como se fosse eu estivesse mapeando ele Antes de eu fazer ele mais escuro Eu vou pegar a sombra preta Da paleta da Bittarra Onde ele encontrou com o meu côncavo Eu vou carimbar o preto Ó, tá vendo? Deu uma carimbada de preto Agora eu vou voltar com aquele marrom O segundo marrom Que fica bem no meio da paletinha E vou dar um toque aqui nele Para ajudar nesse esfumado Depois que eu faço isso Eu volto para o laranja Gente, é trabalhoso Mas vai valer a pena Ah, entendeu? Volto para o laranja Porque eu quero esse laranja Bem imponente aqui nessa maquiagem E termino de sumir com essa marcação Usando o nosso laranja Como a gente manipulou... Como a gente manipulou muito essa área externa Acaba apagando um pouco do delineado Por isso que agora eu volto com o meu líquido Que eu acho ele super preto Que é da Make B também Então no Brasil ainda E aí eu reforço esse delineado Com ele E aí ele fica bem pretinho Do jeito que eu queria, tá? O rímel que eu escolhi É o Power Efeito boneca da Dylas Então continuamos no Brasil Brasil Vou colocar ele logo aqui, ó O cílio superior O cílio que eu escolhi Para variar Foi o da marca de Anitta Bizu Que já está no Brasil Também linda Não tem do que reclamar hoje Vou pegar Esse aqui é o modelo Ritmo Perfeito É o modelo desse cílio E aí eu vou colar ele E volto já já Pronto, o cílio já está colado Brasil E eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a pele Não vou ficar explicando muito Para o vídeo não ficar enorme Mas eu vou colocando Todos os produtos aqui na tela E aí eu vou fazer o seguinte E aí eu vou fazer o seguinte E aí eu vou fazer o seguinte Vamos continuar o olho agora O que eu vou fazer Já estamos no final Na verdade Vou pegar aqui, ó Lápis de olho Da Essence de Pose Gente, a Essence de Pose é brasileira Pelo amor de Deus É, né? Eu peguei Tipo Com toda certeza Que era brasileira Mas eu acho que é, né? Porque é de Evelyn e tal Faço toda a linha d'água Toda mesmo Ó, tá vendo? E aqui fora Eu só vou fazer o seguinte Eu só vou passar Tipo Um terço do olho, vai Tá vendo? Eu só passei por fora Em um terço do olho Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar a sombra laranja Que a gente botou aqui no côncavo E vou selar este lápis com ela E eu vou botar bastante Porque eu quero que ela apareça Eu quero que esse laranjinha Fique aqui aparente Tanto isso O que eu vou fazer? Lembra daquele cantinho da lágrima Que eu falei que a gente ia retornar pra ele A gente termina aqui Dá uma reforçadinha nele E Pra finalizar Glória a Deus Nas alturas Rímel novamente Nos cílios Novamente não, né? Mas rímel Nos cílios de baixo Falta só o batom Eu escolhi o queridinho Dos últimos tempos Da nossa indústria de beleza brasileira Que é o Luísa Da coleção de Bruna Tavares Pronto, gente E aí esse aqui É o tutorial Usando produtos nacionais Pra o concurso da blogueira Suple... Suple... A pessoa quer participar Mas a opção só vai falar o nome Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Essa primeira etapa É uma etapa que depende Só deles Não entra ninguém Eu não sei se a segunda etapa Entra voto Mas a primeira etapa Quem escolhe é Luciane Ferraz Gente Simplesmente apenas Lu Ferraz Então Vai lá no Instagram dela Vai no YouTube dela E inferniza ela Vamos fazer uma hashtag Escolhe Isadora Tá bom? Quem sabe ela não simpatiza comigo Né? Não sei Então é isso Tava com saudade de fazer tutorial Tava, meu? Mesmo ritual de sempre Se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra poder receber notificação No seu celular Sempre que tiver vídeo novo Pra você não perder nada Se você já é daqui E você sabe que nossa relação É muito direta Me dá meu like Acabou com isso Se quiser me seguir Nas redes sociais Estão aqui na tela Meu site Meu blog Meu Instagram É só vocês irem lá E é isso, gente Tô de volta Tá bom? Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau